Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Notícias News. Hoje estamos aqui para mergulhar em um evento super especial que reuniu celebridades, emoções e muita alegria. É hora de falar sobre a comemoração do aniversário da adorável Tata Werneck, que devido às suas agitadas gravações na novela Terra e Paixão, teve que adiar a celebração para um dia memorável. Vamos lá! Tata Werneck celebra aniversário na companhia de celebridades, com Clara Maria como destaque. Apesar de ter completado o ano em 11 de agosto, a atrista Tata Werneck, envolvida nas gravações da novela Terra e Paixão, só pôde de fato celebrar no último domingo em 27 de agosto. A comemoração não foi nada modesta, aliás. A querida estrela da Globo reuniu uma lista impressionante de famosos em sua residência para marcar a ocasião. Entre os convidados estavam Paola Oliveira, Grazi Massafera, Mariana Chimenez, Bárbara Reis, Débora Falabella, Nanda Costa, Vitória Estrada, Duda Beat, Bruna Marquezine, Boninho e outros. No entanto, apesar da presença de várias personalidades renomadas, quem verdadeiramente roubou a cena foi Clara Maria, a filha de Tata Werneck com Rafael Witt. A pequena se destacou ao lado da mãe no palco montado no quintal da casa da atriz da Globo. Durante o evento, diversas atrações se apresentaram, incluindo a banda El Chan e Sandy. Uma celebração especial com Clara Maria para o 40º aniversário de Tata Werneck. Sandy, renomada cantora e uma das grandes ídolas de Tata Werneck, teve um papel especial na festa. A atriz compartilhou um post de agradecimento no Instagram na segunda-feira, dia 28, no qual escreveu Você tornou o meu dia inesquecível. Você faz até os adultos chorarem de emoção, hahaha. Eu te amo muito. Tata fez menção a Sandy, filha do cantor Chororó, que recentemente ganhou uma série na Globoplay. Durante a apresentação no palco, Sandy entou sucessos marcantes da época em que fazia dupla com seu irmão Júnior, como não ter e vamos pular. No entanto, nesse momento, quem realmente roubou a cena foi a encantadora Clara Maria. E aí pessoal, não foi simplesmente incrível acompanhar todos os detalhes dessa celebração tão especial? É sempre emocionante ver o carinho e a alegria compartilhados entre as celebridades, é claro, com a pequena Clara Maria roubando nossos corações. Se você curtiu este vídeo tanto quanto nós curtimos trazer esses detalhes para você, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e compartilhar suas opiniões nos comentários. Queremos saber, o que você achou dessa festa cheia de estrelas e da presença encantadora da Clara Maria? Deixe sua opinião. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos incríveis que trazemos aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Ah, e falando em novidades, no card final você vai encontrar um vídeo super interessante sobre 6 famosos que já passaram por transplantes. Tenho certeza de que você vai adorar conferir essas histórias incríveis. É só clicar lá e aproveitar mais esse conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos continuar compartilhando esses momentos especiais juntos. Até o próximo vídeo. Tchau.